Dependência, para quem não sabe, para quem não tem a menor ideia nem do que eu estou falando, dependência é chamar o método dentro de um outro método, é quando a porção do seu código, que no nosso caso aqui, teste de unidade, a menor porção é o método, você depende do processamento de um outro método para poder funcionar. A gente, claro, deseja que as funções, que os métodos do seu sistema, que eles funcionem de forma independente, mas todo sistema, ele precisa ter um certo nível de acoplamento, então precisa haver dependência entre as partes. Se elas não se comunicam, você vai ter um carro, por exemplo, que desmonta quando você coloca no chão, você vai ter um monte de peça solta ali que não se encaixa. Então as peças precisam se encaixar, assim como o seu código precisa se encaixar também. Você tem vários métodos, eles precisam se comunicar. Muitas vezes essa dependência, ela deixa de ser só entre métodos da mesma classe e passa a ser dependências com outras classes. E aí essa dependência fica muito explícita quando você usa o operador new. Toda vez que você tem um new, alguma coisa, você está gerando um alto acoplamento, uma alta dependência sobre aquela classe. Se a gente pegar no nosso exemplo aqui, eu tenho aqui uma classe includeReserve, uma classe de fluxo, um commandHandler, talvez aí você chame de useCase, ou sei lá como você chama aí. E ele tem aqui um passo aqui, o primeiro passo do nosso método é obter o cliente. Veja que ele aciona aqui uma outra classe. Eu poderia aqui simplesmente fazer o seguinte, cliente, cliente, ficou meio esquisito, não é aqui, mas é new cliente API Client. E aí eu posso fazer essa mesma chamada aqui. Chamando a classe que eu instanciei. Então eu dou um new na minha classe, automaticamente aqui eu estou gerando uma dependência e vou chamar um método de uma outra classe. É isso que faz a gente gerar as dependências. Por que isso é uma dependência? Porque se eu vier aqui agora e fizer uma alteração na minha classe cliente API Client, por exemplo, vou renomear ela para cliente API Client X, a minha classe aqui incluir Reserva, ela quebra. Então eu tenho uma dependência direta agora com a outra classe. Qualquer alteração estrutural que eu fizer nessa classe pode surtir efeito direto em outras classes do meu sistema. Então eu estou aumentando o acoplamento, estou gerando dependências dentro do meu sistema. E aí a gente costuma dizer dentro da orientação objeto que é desejável que você tenha um baixo acoplamento, que o seu sistema não tenha zero acoplamento, porque como a gente falou, já é impossível ter zero, mas que ele seja baixo. Porque quanto mais baixo é, mais fácil é de manter. Se eu tiver menos dependências diretas, fica mais simples de mexer no código depois. E aí essa implementação de baixo acoplamento, para fazer isso a gente usa interfaces. Então lá no .NET Core, quando ele começou, com o seu mecanismo de injeção de dependência ali, esse conceito de interface começou a ficar mais presente para quem é do .NET. A galera que veio lá do Full Framework, que veio do VB, que veio do ASP3, a gente não era acostumado a usar interface. A gente saía dando new em tudo que era lugar, do jeito que está aqui, que é o normal, na nossa cabeça pelo menos. E aí quando veio o conceito de injeção de dependência, esse conceito de trocar suas dependências por interfaces, ele ficou mais claro para a galera do .NET. Então hoje você não precisa mais fazer desse jeito aqui. Você pode simplesmente receber uma interface, e desde que a sua classe original lá, ela implemente uma interface, você consegue receber essa interface aqui como parâmetro, e fazer o desacoplamento aqui. Ou seja, eu não dependo mais da implementação concreta do método. Eu dependo só do comportamento que a interface declara. Aqui o baixo acoplamento você pode observar quando eu trocar o nome da classe. Agora que eu tenho lá a referência só pela interface, se eu trocar o nome da classe aqui, a minha outra classe não quebra. Então eu não tenho mais uma dependência direta com o cliente API e cliente. Eu tenho uma dependência sim, mas agora com uma interface. Ou seja, a interface declara comportamentos. E essa é uma das chaves do Dependency Inversion Principle. É a parte que eu acho que todo mundo entende. Ele menciona lá que a gente deve depender de comportamentos, e não de implementações concretas. Ou seja, eu preciso depender só de uma declaração do comportamento, que no caso seria a interface aqui. Antigamente a gente chamava a interface de contrato, um contrato de implementação. Ou seja, cada classe que implementa essa interface aqui, é obrigada a ter um método chamado obter cliente. Então você força a implementação. Era assim que eu via, pelo menos. E aí, dentro do seu método aqui, você deixa de depender da classe, depende só da implementação. Se a sua classe implementa eClient API eClient, para mim é suficiente. Então em algum lugar aqui do .NET, lá no seu startup ou no seu programa CS, você vai fazer a injeção dessa dependência dentro do .NET ou do .NET Core, depende do que você está usando. e ele vai fazer a troca em tempo de execução. E essa é a grande vantagem de você usar a interface. Porque permite que você troque a implementação concreta em tempo de execução, e não em tempo de compilação. Que é a grande diferença aqui. Se eu dou um new na minha classe aqui, e eu remover, tiver que trocar aqui para newClientX, eu sou obrigado a compilar meu código de novo. Nesse caso aqui, não. Talvez sim, talvez não. Depende de como está estruturado a sua solution aí. Mas você viu que trocando o nome da classe aqui, ele não quebra o meu código. Então, como eu já não tenho a dependência da implementação concreta, qualquer classe que implemente aqui, eClient, API eClient, é suficiente para mim. E é isso aqui, a gente consegue observar nos testes de unidade. Deixa eu voltar aqui, que eu estava fazendo uns testes. Aqui no nosso teste de unidade, a gente tem uma substituição de todas as dependências do teste, da nossa classe, em tempo de execução, que são os mocs. Então, não vou entrar aqui no detalhe sobre o que é o moc, e como ele funciona, porque não é um assunto desse vídeo. Se você quiser, dá uma fuçada aí no canal. Tem vários vídeos onde eu menciono os mocs, eu falo como eles funcionam, ou dá uma pesquisada aí na internet também, para você ver como é que usa. Mas, aqui no nosso teste, eu estou invocando aqui, testando o método handle, e aí veja que a nossa classe, incluir reserva command handler, ela recebe duas interfaces, o cliente e o reserva repository. Aqui, rapidamente, só para repassar, a minha classe aqui, ela recebe um request, então é um fluxo, recebe algumas informações, uma delas é o CPF do cliente, e aí ele faz um fluxo para incluir uma reserva. Então, eu obtenho o cliente, se eu não encontrar, eu dou uma resposta em branco aqui, com uma mensagem de erro, se eu encontrar o cliente, eu crio uma nova reserva, usando o nome que eu obtive lá no serviço, e aí eu dou um incluir aqui na minha base de dados. Quem faz o incluir, é a outra interface, que é o repositório. Então, eu recebo duas interfaces aqui, são duas dependências, estou recebendo a interface para consultar o cliente, que vai vir de um sistema externo, não é do meu sistema próprio, estou buscando via API, e aqui eu estou pegando essa informação e gravo no banco com uma outra dependência, que é a dependência do repositório. Um código bem simples, que você vai encontrar em qualquer lugar, na sua empresa, provavelmente também tem. E aí, aqui no nosso teste, a gente faz exatamente isso, testa exatamente esse fluxo. Então, deveria incluir a reserva, se o cliente existir, então ele faz uma simulação, estou fazendo, gerando um mock aqui do repositório, depois eu estou gerando um mock da minha API de cliente, que no caso aqui é só a interface, estou gerando um mock a partir desse cara, ou seja, um substituto, que em tempo de execução, no caso aqui, o tempo de execução é o teste, na hora que eu executar o meu teste, ao invés de usar essa implementação aqui, eu vou usar esta outra implementação aqui, que é um mock, e eu estou declarando aqui, que quando eu chamar o BitterClient, eu vou retornar este cliente aqui. E estou fazendo a substituição, na hora de injetar as dependências no meu construtor. E aí, quando esse teste executar, ao invés de chamar o cliente API client, ele vai trocar pela minha dependência, eu fiz a troca aqui, e ele vai executar esse código de mock aqui, que eu mandei ele executar. Então, aqui no teste, é a prova real de que a gente, com interfaces, consegue fazer a troca de uma dependência em tempo de execução, porque a gente passou a depender do comportamento, e não das suas implementações concretas. O teste deixa isso muito claro.